Mensagens de amor e de esperança de um Brasil melhor. Foi o que funcionários da manutenção descobriram nas lajes que sustentam a cúpula da Câmara dos Deputados. As frases foram escritas em 1959, um ano antes da inauguração de Brasília. Consertar um vazamento no teto do Salão Verde, ao lado da entrada do Plenário da Câmara. Um trabalho rotineiro para os funcionários da manutenção. Mas, desta vez, o reparo levou a um dos maiores achados históricos no prédio do Congresso. Os funcionários tiveram que abrir um dos blocos da cúpula da Câmara. Pequenos cubículos que fazem a sustentação da cúpula. Nas paredes do local, eles encontraram frases escritas por operários que participaram da construção do prédio do Congresso. Quando eu vi a data de 1959, eu pensei logo na construção de Brasília. Como aí nunca tinha sido ninguém entrado aí ainda, a Brima foi a primeira vez agora, cinquenta e tantos anos depois. São seis frases, todas de 1959. Esta frase está assinada e fala do amor, definido por Nelson como a palavra sublime que domina o ser humano. Outra frase é de José Silva Guerra, funcionário que consta da lista de pontos dos trabalhadores de 1959. No mês em que escreveu a frase, José Silva trabalhou duzentos e noventa e nove horas, contando com as horas extras. Ele fez um pedido. Que os homens de amanhã, que aqui vierem, tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. O recado que eles ali deixaram vale para os que já passaram por aqui, vale para os que estão aqui e valerá para o futuro para aqueles que ainda virão a ocupar espaço político de decisão em Brasília e no Congresso Nacional. Ao lado de frases que falam sobre a esperança de um Brasil melhor, honra e honestidade, os funcionários da manutenção também encontraram pedaços de ferramentas, uma caixa de pregos e até um tubo de pasta de dente. Essas ferramentas foram localizadas, eu solicitei ao departamento técnico que recolha e que passe para o museu e que a gente faça uma caixa de madeira e guarda, essas ferramentas, essas ferramentas de trabalho do candango que a gente esteve construindo o Congresso Nacional. Então você tem o resgate da história do Brasil, o resgate da história do Congresso Nacional, também com o pensamento do candango, daquela pessoa que veio de longe ajudar a construir o Congresso Nacional Brasília. A Câmara vai tentar localizar os autores das frases, saber se estão vivos, onde moram e o que fazem. Você pode assistir as principais reportagens mostradas...